Oi, gente, canal Ecléria. Aqui é o Lucas Fushnoda e a gente vai falar sobre um impacto muito sério, referente aos medicamentos tarja preta. Será que isso realmente obceficia? Tem pessoas que têm medo de usar, então, referente a isso aí. Então, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de ribotril, de medicação usada para dormir, que na verdade é um osteolítico, que ele corta a ansiedade e faz relaxamento muscular. Nós estamos indo na contramão de países desenvolvidos como a Alemanha, em que lá reduziu 30% o consumo. Aqui no Brasil, então, 42%. E qual é o problema desse tipo de medicação? A pessoa usa para cortar, então, o sintoma de ansiedade e realmente funciona, a pessoa se sente melhor. Só que se não for tratar a causa, se não for tratar, então, o motivo que está gerando ansiedade, a pessoa logo vai se sentir mal, normalmente se sentir muito ansiosa e vai estar necessitando remédio, criando, sim, uma dependência. Por isso que os médicos usam somente na dependência, na questão da emergência, que a pessoa está muito ansiosa e depois já deve ser retirada, senão pode viciar, sim, igual ao álcool, dando sintomas ruins, então, para a pessoa. Infelizmente, eu vejo essa inversão, então, de princípios. As pessoas com ansiedade, em vez de ser tratadas com psicoterapia, com um acompanhamento psiquiátrico correto, acabam usando o Ribotril e acham que está tudo bem e vai deixando, até que entram em um ciclo. Também, no caso, para dormir, gente, esse tipo de medicação é ruim, porque elas aqui cortam o sono REM. A pessoa dorme, realmente, ela fica dormindo, digamos assim, mas ela não está sendo recuperada, a saúde, a disposição, porque o cérebro não está entrando no sono REM. Tem um momento em que ele faz, digamos assim, a limpeza para a pessoa se sentir bem. Então, infelizmente, tem que cuidar com a droga, se você está usando, busca um médico, não para também, de repente, por conta própria, o seu médico deve fazer todo o acompanhamento para você não sentir sintomas de dependência. Gente, infelizmente, no Brasil, para variar, uma caixinha dessa custa R$ 9,00, então, é muito barato. As pessoas deixam, então, de consumir remédios melhores, vão fazer todo o acompanhamento para tratar o rítido do problema, para consumir esse tipo de coisa, tá jóia? Então, espero você seguir o acompanhamento médico, tomar cuidado com esse tipo de medicação. Gente, isso aí é complicado de manejar, tá jóia? Espero vocês nos outros vídeos, um forte abraço e até a próxima!